Bom dia, tarde, noite, ou madrugada, a hora que for. Eu sou Estamato, autor da Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de esquina criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar qual que é, assim, o primeiro passo, um dos primeiros passos de todos do escritor, tá? Talvez o primeiro passo do escritor devia ser ler, né? Mas eu não vou também tão a fundo nessa questão. Mas é o primeiro passo concreto na hora de criar uma história nova, de se aventurar em um novo gênero. Eu acho que isso aqui é válido tanto para quem quer começar a escrever, tá? Como para quem já escreve, como eu, que eu já escrevo, e tem interesse em escrever em um gênero novo. Eu vejo muita gente assim, ah, lancei um livro de fantasia, mas eu quero escrever um steampunk, mas eu não conheço tanto assim de steampunk, sabe? Enfim, tem muita gente que decide se aventurar em um gênero diferente do que já escreveu antes, e tem gente que está escrevendo pela primeira vez, e está se aventurando na escrita pela primeira vez. Mas, em ambos os casos, esse aqui vai ser útil, porque é o primeiro passo de todos, que todo mundo tem que fazer. Que é justamente a parte de pesquisa, sabe? De você conhecer e compreender o que te inspira. É você conhecer e compreender o que já te inspira atualmente, porque se você está com vontade de escrever uma coisa de um gênero, não veio do nada, veio porque algo te despertou esse interesse, tá? E também de buscar novas fontes, buscar novas inspirações, novas referências. Eu acredito que esse é um dos primeiros passos que é muito importante para escrever uma boa história. No meu caso, eu já tenho aqui um rascunho que eu vou mostrar agora, eu escondi aqui na página seguinte o meu rascunho, que foram ideias que foram vindo a longo prazo, as ideias vinham um dia, depois vinham outro dia, mas eu não estava assim, justamente por não conhecer tanto esse gênero, como você pode ler aqui na minha tela, é um gênero de ficção científica, não é um gênero que eu conheça muito, que eu tenha lido muito, então eu nunca me preocupei muito em escrever. Mas a vontade está ficando cada dia mais forte, então eu decidi rascunhar algumas ideias e começar a, de fato, criar algo. Enfim, o rascunho que eu tenho é isso daqui. Aqui é a ideia que eu tive para explicar as viagens no espaço, né? Eu quero viagens em naves espaciais, mas usando a nossa ciência, né? Viagens espaciais não é o que a gente via em séries e filmes e desenhos antigos, que você pega uma nave e se desloca muito rápido, é assim que funciona. Então eu dei aqui uma explicação diferente, tá? E comecei a pensar aqui alguns elementos que eu poderia usar e que alguns eu vou muito provavelmente descartar, ok? E aqui veio a ideia, o rascunho de ideia para começar a criar, de fato, um mundo fantástico e aqui me veio a ideia de um conto para escrever. Então essas ideias todas me vieram, assim, em momentos separados e eu falei, ok, quero escrever, quero dar vida a isso, quero escrever pelo menos um conto. Então, por onde que eu começo? E tudo que está aqui é rascunho, tá? Você pode ver que vai ser uma mistura de ficção científica com fantasia, que minhas raízes são da fantasia, então eu não vou anular essas raízes, eu vou, pelo contrário, eu vou trazer algo realmente misturando, né? Eu vou trazer uma mescla desses dois universos, literalmente dos universos. Mas, ok, tipo, eu tenho esses rascunhos e nesse momento aqui que eu anotei as 10 básicas, eu decidi pesquisar mais e eu vou mostrar como que eu pesquiso. Você pode pesquisar a hora que você quiser. Eu acredito que você vai precisar pesquisar mais cedo ou mais tarde. E aí, quando você sentir essa curiosidade mesmo, sabe, quando você for picado, né, pelo bichinho da curiosidade. Mas eu acho que vai ser mais tarde que você vai acabar fazendo algumas pesquisas ao longo da sua escrita. Eu, Bernardo, fui rascunhando. Quando eu tive uma noção do mundo, do universo que eu quero criar, não tá completo, mas é o universo que eu quero criar. E quando eu tive noção de uma história que eu vou contar nesse universo, eu falei, ok, então vamos criar esse universo e vamos, então, pesquisar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser anotar as minhas referências. E eu vou anotar as referências de filmes, vamos lá, livros, filmes e séries, filmes e séries, jogos, e por enquanto tá bom, né, acho que, é, livros, filmes, séries e jogos já são assim, envolve referências. Ok. Cara, e vamos lá, agora que é a parte, né, é, vamos lá, Asimov, é assim que escreve Asimov? Eu sempre confundo. Asimov, isso, Asimov, assim mesmo que escreve. Ok, preciso ler Asimov, isso aqui tá definido, tá decidido, tá? Filmes, eu vou falar conforme as coisas forem vindo em mente, tá? Não vou ficar me prendendo muito, não. Vou só realmente tacar as ideias no papel. Obviamente, Star Wars, Star Trek, Hidic, gosto bastante, Alien, Predador. São os filmes, assim, vamos lá, os filmes que eu acho que tem mais a ver com a temática, né, esse aqui eu acho, são os que tem mais a ver com a temática, esses não tem tanto a ver com a temática, mas eu gosto. Então, se eu gosto, beleza, vamos ver o que eu posso fazer com isso daqui. Jogos, cara, Phantasy Star, que é o jogo que mais me influencia nesse ponto aqui, nesse quesito, vou botar aqui diferente a letra pra eu me organizar. Phantasy Star e Mass Effect, eu já joguei Phantasy Star já muito tempo atrás, Mass Effect eu nunca joguei, mas são boas referências. Eu não quero usar Lovecraft, tá? Botaria aqui Lovecraft talvez, mas eu não quero a princípio usar Lovecraft, não vai ser uma temática que eu vou abordar aqui, porque eu fui usada à exaustão, tá? Eu poderia botar, talvez, RPG, né, Starfinder, com certeza. É, Numenera, Numenera, que eu adoro, eu conheço mais o Numenera do que o Starfinder, inclusive. É, eu sou arrependista, então não posso negar minhas inspirações. E, ok, esses são os primeiros que eu lembro, assim, você vê, é que eu lembro pouco, né, como que eu tenho, como eu acabo, é, justamente, reconhecendo pouco, acho que o primeiro passo é reconhecer que a gente precisa reconhecer mais. Então, o que eu vou fazer agora? Que eu já botei, assim, as ideias que eu já lembro, assim, de cabeça que me influenciam. Ah, lembrei aqui, Star Oceano. É outro jogo que eu acho que, quer dizer, é um jogo que eu não conheço, mas que eu acho que pode também me influenciar. E vamos lá, senhoras e senhores. Cara, considerando que eu conheço zero, vamos para o pai dos burros, né, o Google não sou o pai dos burros. Eu vou usar o Google Space Opera, que é o que eu estou querendo conhecer, tá? Ó, e vou, além do Google, eu vou botar no YouTube e vou botar na Amazon. E eu vou pesquisar nesses três sites, né, esses três sites gigantescos, para pegar mais referências. Logo que de cara, eu lembrei aqui do Space Gordon, que eu acho que é filme, né, Space Gordon? Space Gordon. Então, acho que também vale a pena dar uma conferida. Isso aqui são ópera... Tá lendo também a internet, que é uma beleza. Space Opera. Space Opera. E a minha ideia, por enquanto, não é nem pesquisar, nem ler, nem compreender. O que eu quero é pegar obras, o que eu quero é ler obras que podem me inspirar. Eu posso botar aqui, inclusive... Lembrei aqui de mais uma coisa interessante, talvez? Quadrinhos. Guardiões da Galáxia. Por que não, né? Sendo aqui, com certeza, o filme da Galáxia me influencia, com certeza. Com toda certeza. Aqui tem já alguns filmes. O bom do filme é que é fácil, né, da gente assistir. A gente consegue... Duna? Como é que eu esqueci de Duna? Nunca li Duna. O bom do filme é que a gente consegue, assim, sentar, assistir uma hora e tudo certo, sabe? A gente consegue já ter uma noção de fácil, né? Tropas Estelares. Não sei se tropas... Tropas Estelares. Então, eu vou... Tropas Estelares. Mas tropas estelares é filme, no caso, né? É romance. É romance. E outra coisa, lembrei de mais um jogo. Cadê? É o Starcraft. Acho que é assim que se escreve junto. Que nem o Warcraft. Ah, aqui, ó. Que ótimo. Exemplos. A má notícia é que tem pouca coisa em inglês. A boa notícia é que tem pouca coisa... Quer dizer, tipo, a má notícia é que tem pouca coisa em português. A boa notícia é que tem pouca coisa em português. Então, gera uma escassez. Multiverso Pup, ópera especial. Que foi lançada há pouco tempo, inclusive. Eu vi esse livro sendo lançado há pouco tempo. Não tive tempo de... Tive, assim, oportunidade de ler ainda. Mas, com certeza, está aqui anotado. É que é mais difícil de... Cara, o problema de série e filme é que é difícil a gente... Achar algumas coisas para assistir, sabe? Se a gente for pegar uma coisa muito antiga... Acho que é difícil da gente ter acesso. Então, eu nem tento, assim, também... Eu nem tento pegar muita referência tão antiga, assim, que... Eu tenho que ter essa noção, né? Vai ser difícil de... Vai ser difícil de encontrar essas referências. Esse vídeo aqui eu assisti, inclusive. Então... Eu vou fazer o seguinte. Vou botar aqui uma... Uma abinha aqui. Assistir. São coisas para assistir. Depois... Copiar... Endereço? Cadê? Cadê? Endereço? Beleza. Aí, aqui... Eu já separo, já... Algumas referências para eu assistir... E conhecer. E continuar aqui anotando. Hum... Animes especial para o interessante. Ah... Esqueci disso. Beleza. Beleza. Aí, depois, com mais tempo, eu saio anotabundo aqui no computador e fico assistindo esses vídeos para começar. Ah... Séries especial para as... Eu vou demorar para assistir séries, mas eu vou ver se eu pego e assisto. Pelo menos uma série, pelo menos, né? Para a gente poder ter uma noção. Eu lembro de ter assistido, sim, uma série. Esqueci agora o nome. Mas eu já assisti a uma série especial para já. Mas, né? Faz tanto tempo. Space Opera em quadrinhos. Boa. Show. E se eu botar Opera Espacial? O que eu encontro? Opera Espacial. Hum... Hum... Aqui tem quadrinhos. Aqui que a Draco publicou. A editora Draco. Bom, bom. Deixa eu ver aqui. Algo do tipo. Nossa. Esse aqui é um dos clones clássicos de Star Wars que eu já... Que eu já ia falar já. Perdi no espaço. Talvez isso seja interessante assistir. Mas qual versão, né? A série Netflix, né? Deixa eu botar isso daqui. Deixa eu botar aqui Opera Espacial também, né? Deixa eu ver aqui uma conta de referência. Mais um vídeo para assistir. Beleza. Ok. Por enquanto, tá bom de pesquisar no YouTube. Deixa eu ver aqui você para eu ver depois. Aqui tá lento pra caramba. Opera Espacial aqui. Opa. Opera Espacial. Bom, por enquanto eu tô de boa com a minha pesquisa aqui no Google. Na... Space Opera Games. É assim que eu... É... Se você tá achando que a minha pesquisa... Tá meio confusa, porque realmente a minha mente funciona numa linha de pensamento confusa. Mesmo. Um livro que eu não posso exatamente citar... É... Irmãos de Gelo. Do Leandro Silva. Que é, inclusive, parceirão e eu aqui de... Escrita também. Fizemos já live junto no... No Instagram, inclusive. E esse livro que eu tenho. Então eu vou até botar ele aqui em cima. Que aí eu vou botar ele como um dos primeiros. Pra... Eu já posso começar ele amanhã mesmo, inclusive. Eu já tenho um livro já. Eu tô aqui olhando. Esses livros aqui. Space Opera. Eles não tão com uma crítica muito... Muito boa. Sinceramente. Tô achando que tem as críticas meio negativas. Então, particularmente... Eu vou descartar. Justamente porque eu tô colocando... Um algo mais... Como eu não vou ter tempo de pesquisar tudo, né? Vou começar realmente... Pelo que eu acredito que seja um pouco mais... Tem mais chances de... De ser uma leitora que me inspire. Mas que eu não posso deixar, né? De guia... Dos... Mochileiros da Galáxia. Vou botar aqui em cima de brasileiros. Que eu gosto de ler mais brasileiro do que estrangeiro. Guia dos... Do mochileiro... Mochileiro... Das Galáxias. É assim? Guia do mochileiro da Galáxia. Show! Eu nunca li esse livro do Sanderson. Eu nunca li Sanderson, na verdade. Mas... Me parece uma boa referência. Botei aqui. Então, pra encerrar a pesquisa... Quais jogos que eu não botei aqui que talvez seja interessante jogar? Eu vou botar aqui Star Wars em jogos também. Porque eu tenho um monte de jogos Star Wars que eu não joguei no Steam. Então, lembrar de jogar. Até porque os jogos Star Wars eles exploram outras facetas do universo, da galáxia. Que elas são mais interessantes do que explorar. Do que só os filmes. Mad Effect. Já botei ali. Esse aqui eu não conhecia. Não conhecia, mas também um jogo de mobile na montanha praia. Então... Essas vão ser, a princípio... As minhas principais referências... Para me inspirar. Que quando eu for escrever, eu vou começar a ler, jogar, assistir e etc. Para me inspirar. Eu vou pesquisar a partir daqui. Ok? Lógico. Lembrando as suas referências, eu vou botar aqui também. Então, assim. Primeiro passo pra criar uma coisa... Pra se aventurar num gênero novo que você nunca escreveu. Por mais que você conheça já, sabe? Se você já conhece melhor ainda, você faz isso que eu tô fazendo aqui e já bota direto aquilo que te influencia. Você já conhece mais. Então, a diferença é que você vai precisar de menos pesquisa, né? E mais... Realmente, mais compreensão. Mas se você já conhece, você precisa ir buscar a informação. É isso que muda com o peso mesmo, né? Mas não quer dizer que você não tenha também que escolher aquilo que vai te inspirar ou não. Mas não quer dizer que você já conhece, você já conhece. Mas não é? Mas não é. Mas não é? Mas não é? Legenda Adriana Zanotto